Hoje venho trazer uma informação importante para aqueles pacientes que fazem uso de anticoagulantes orais, especificamente os que são inibidores da vitamina K. O mais conhecido deles é a varfarina. Esses anticoagulantes orais, eles são indicados para os pacientes que possuem prótese mecânica cardíaca ou algumas arritmias cardíacas que podem levar à formação de coágulo dentro do coração. É muito importante, fundamental, um controle periódico do valor dessa anticoagulação que o paciente apresenta no sangue. Esse exame se chama TAP e uma das frações desse TAP se chama RNI. Para os portadores de prótese cardíaca, esse RNI deve estar entre 2,5 a 3,5. O que isso significa? 2,5 a 3,5 é a faixa terapêutica, é a faixa adequada do anticoagulante no sangue. Se tiver menos que 2,5, quer dizer que tem pouco anticoagulante e há o risco de trombose. Se tiver mais do que 3,5, isso quer dizer que tem anticoagulante em excesso e há o risco de hemorragia. Então, é fundamental um controle periódico. Normalmente se recomenda caso a caso, porém genericamente falando, em torno de 30 a 40 dias, um exame de laboratório. E um controle periódico junto ao seu médico, para que a sua anticoagulação seja segura. Pode-se viver tranquilamente tomando anticoagulante, mas depende muito do paciente ter a obrigação de fazer esse controle periódico para a sua segurança e para a sua saúde.